Vamos avançar, então, para as questões 3 e 4. A questão 3, dada a expressão da lei de equilíbrio retirada de dados experimentais, K igual a concentração de O2 elevada a menos 3. Assinale a opção de qual reação que ela pertence. Notem que nós temos a concentração de O2 elevada a um expoente negativo. Isso significa que a concentração de O2 está no denominador. Então, o O2 é um reagente. A única opção onde O2 não é um reagente é a alternativa E, portanto, nós podemos descartá-la. Só que note que a constante de equilíbrio tem apenas a concentração de O2. Isso só acontece quando os outros componentes, reagentes ou produtos, estiverem ou no estado sólido ou forem solventes. Então, se nós olharmos a alternativa A, o alumínio está no estado sólido e o produto, o óxido de alumínio, também está no estado sólido. Então, a alternativa A tem exatamente essa constante de equilíbrio. As demais, nós temos outros componentes no estado líquido ou no estado gasoso que acabam participando da constante de equilíbrio, de tal maneira que a alternativa correta é a alternativa A. Fizemos a questão 3, bem tranquila. Vamos para a questão 4. O hidróxido de cálcio é utilizado para regular o pH dos solos ácidos e também em pintura de muros e barilhas externas. Se adicionarmos um pouco de cloreto de cálcio, CaCl2, a uma solução saturada de hidróxido de cálcio, CaOH2, podemos afirmar que ocorrerá um aumento do pH desta solução, ocorrerá uma diminuição do pH desta solução, não ocorrerá alteração no pH, ocorrerá precipitação de CaOH2. Então, vamos expressar aqui o equilíbrio do hidróxido de cálcio, forma Ca²+, mais 2OH-. Só que nós estamos adicionando um íon comum, nós estamos adicionando o CaCl2, que libera Ca²+, no meio racional. Quando nós adicionamos Ca²+, o equilíbrio é deslocado no sentido do hidróxido de cálcio associado. Isso significa que nós estamos diminuindo a concentração de OH-. Se nós estamos diminuindo a concentração de OH-, isso equivale a ter uma redução no pH, porque quanto maior for a concentração de OH-, maior vai ser o pH. Se eu estou diminuindo a concentração de OH-, eu estou diminuindo o pH. Então, a alternativa 2, na verdade a afirmativa 2, é verdadeira. Ocorrerá uma diminuição do pH desta solução. Se eu estou retirando OH-, no meio racional, isso equivale a aumentar a concentração de H₃O+. E, além do mais, se eu estou adicionando CaCl2+, livre em uma solução saturada, esse CaCl2+, vai se associar ao hidróxido e vai precipitar hidróxido de cálcio. Então, nós temos também a ocorrência da precipitação de hidróxido de cálcio. Então, a alternativa correta é aquela que diz que as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Portanto, a alternativa é. Fizemos duas questões nesse vídeo. No próximo vídeo, mais duas questões.